R$97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança. Então não se confundam. A astróloga Marici Vogel fez novas previsões astrológicas e trouxe revelações impactantes. A Marici sempre fala entre linhas e quem consegue captar suas mensagens entende todos os sinais e recados da mesma. Vou rodar o vídeo, vou deixar o Instagram dela aí na descrição, sigam ela lá e roda. Previsões astrológicas e trouxe revelações impactantes. A Marici sempre fala entre linhas e quem consegue captar suas mensagens entende todos os sinais e recados da mesma. Vou rodar o vídeo, vou deixar o Instagram dela aí na descrição, sigam ela lá e roda. Oi gente, boa tarde. Venho aqui falar sobre o ingresso de Júpiter em Touro. Eu sei que muita gente tá pedindo quais são os impactos. Para a gente entender, Júpiter em Ares, nós fizemos tudo rápido. Júpiter em Touro, nós vamos ter crescimento mais lento, porque Touro é um signo lento. Boa tarde pessoal, vamos chegando. Então, a gente tem que entender que Júpiter, ele tá associado, na verdade, ao céu, o azul do céu. Urano tá associado à eternidade e a olhar à noite o céu. Mas Júpiter, eu já falei isso há muito tempo, que é o azul do céu. Saturno, a gente sabe que foi criado o mundo e existem duas coisas importantes. A gravidade, que é o peso que Saturno tem, e o tempo, né? Porque Saturno é o deus do tempo, Cronos. E tanto a gravidade quanto o tempo separam os mortais da eternidade que tanta gente queria. O sol todo dia se levanta e traz o calor e a luz. E é o deus Apolo. Júpiter é a iluminação do sol, o azul do céu. Então, é como se fosse a lanterna. Porque quando você pega uma vela e acende a vela num quarto escuro à noite, a luz da vela só vai iluminar um pedacinho. Mas se você coloca a vela numa lanterna, o espaço que a luz vai irradiar é muito grande. Então, Júpiter nada mais é do que iluminação do sol. Ele consegue enxergar a distância. Então, os gregos entendiam que Júpiter representava na astrologia a lanterna cósmica. Então, a luz do sol vai ser difundida e aí a gente pode ver tudo em volta do nosso mundo. E antes era escuridão e Júpiter traz o brilho, a irradiação. Aí, nós podemos entender que Júpiter tem o significado de proteção, de deus, de fé. E por mais que a sua vida tenha circunstâncias espinhosas, circunstâncias difíceis, não perca a sua fé. Porque é tendo a confiança em Deus e a fé que aí você consegue atingir. Óbvio que certas pessoas já vêm com evolução e elas não têm uma jornada tão difícil. Tem gente que tem e cada um tem, vamos dizer, uma jornada diferente. Então, muita gente acha que Júpiter é materialista, só quer prazeres, tem até a indulgência. Mas aí seria o lado inferior da utilização de Júpiter. Então, a gente tem que saber separar o joio do trigo. E o lavrador, quando ele vai plantar, ele joga sementes no solo. Muitas dessas sementes são fertilizadas. Outras os passarinhos levam embora, outras caem no meio dos rochedos. E assim é Júpiter, porque Júpiter, na verdade, teve muitas sementes, porque ele engravidou muitas deusas, princesas imortais e ninfetas. Esse é Júpiter. Outra coisa. Então, Júpiter era um deus especial, considerado Zeus, pela mitologia grega. E ele gostava de sair do Olimpo e vir pra Terra. Então, a astrologia é muito influenciada pela mitologia. Então, você, se é ascendente touro, signo de touro, você vai ter um ano realmente fértil, de oportunidades, de saber usar os seus talentos e as suas oportunidades, né? Maximizar isso. Então, o cosmo é que traz a semente. Então, os planetas, eles não ditam a sua vida. Eles influenciam as nossas vidas, mas a escolha é da gente. Então, como a gente sabe, Júpiter está associado à fé e à crença. Fé na humanidade. Júpiter é um planeta humanitário. Vamos ser generosos? Vamos fazer caridade? Nossas convicções de Júpiter em touro é a respeito de nós mesmos. Então, a mídia social pode ter se tornado uma coisa muito pesada pra muitas pessoas. A mídia social pode destruir a vida de uma pessoa. Tá travando? Meu Deus! Então, assim, nós precisamos, esse ano, ter alguma estratégia. O que eu quero melhorar na minha vida? Que jardim como touro é jardim? Que jardim eu estou querendo regar? É o meu jardim profissional? É o meu jardim da saúde? É o meu jardim de relacionamento? E aí, onde vocês têm touro no mapa? E, assim, eu sei que as pessoas que já se machucaram muito, elas falam, mas quando a minha sorte vai mudar? Tá demorando tanto? Será que eu vou ter esperança? E, assim, existem sementes que não crescem também. Então, às vezes é muito difícil você contemplar a sua vida se você tem tanta diversidade. Mas, eu digo, não desista, por mais difícil que sejam as circunstâncias da sua vida. A experiência de estar vivo nesse planeta é florescer. Outra coisa, os astrólogos negativos falam que vai ter o apocalipse, que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar nunca, gente. Então, Júpiter em touro, nós vamos ter mais apetite, nós vamos... Touro é uma fruta doce. Então, Júpiter em touro faz com que muita gente seja gourmet, que a gente queira ter uma casa bonita, a gente queira se embelezar também, né? E agora que Marte entra em leão, muita gente vai cortar o cabelo e tingir o cabelo. É favorável, Júpiter em touro, Marte em leão. E, assim, todos nós temos ups and downs. O negócio é sempre manter o equilíbrio. Então, para o seu jardim funcionar, você tem que usar os seus talentos, as suas oportunidades. Porque Júpiter em touro não é um privilégio que você recebe numa bandeja. É cultivar os seus talentos e oportunidades. A sorte você faz. Outra coisa, essa semana, o céu, temos três planetas mudando de signo. Marte sai de câncer, vai para leão. Sol entra em gêmeos e Júpiter entra em touro. Então, Marte entra em leão e fica até dia 9 de julho. Sol entra em gêmeos dia 21 de maio, fica até 22 de junho. E o que acontece? A gente não pode esperar que tudo aconteça como uma mágica. Outra coisa, as nossas emoções com esse Marte em câncer, a gente estava reativo e emotivo. Mas com Marte vai em leão, o dispositor de Marte vai ser o Sol e não a Lua. E o interessante é que essa Lua nova, 19 de maio, nós teremos Sol, Lua, Mercúrio, Júpiter e Urano em touro. É uma festa para quem é touro e ascendente touro. E se vocês quiserem alimentos de touro, é o hortelã e as nozes. Quem não pode comer nozes, então coma hortelã, folhinha, chá de hortelã. Outra coisa, a gente tem que olhar para frente, não para trás. Veja, vocês ficam postando, Marte está saindo de câncer, né? Ele está saindo e nós tivemos muita confusão em família, muita gente exaltada, né? Mas assim, o importante é você também, essa semana, muda os móveis da tua casa, muda o teu guarda-roupa, dá uma mexida na energia, porque a gente tem muito pouco fogo no céu. Então, é interessante você usar fogo. Mudar os móveis, mudar as gavetas, né? Outra coisa, eu assisti um filme esses dias chamado O Menu. Esse filme me impressionou muito. É numa ilha, Saturno em Peixes, é uma ilha. É sobre um chefe, que é o Ralph Fiennes, mas é um filme pesadíssimo. E é sobre uma degustação. Me veio muito, porque Júpiter em Touro tem a ver com degustação. Só que no caso desse filme, é um filme que te faz pensar muito. Sabe qual é a conclusão do filme que eu achei? Que às vezes não adianta ter dinheiro. Só o dinheiro não resolve. Vejam o filme O Menu com Ralph Fiennes. É um ator inglês. Então, as coisas materiais, elas são boas, mas só ter o material não resolve. Então, vocês começam a prestar atenção onde vocês têm Júpiter. Se o Júpiter de vocês faz aspecto com Júpiter em Touro. Quem vai ser favorecido com Júpiter em Touro? Virgem, Capricórnio, Peixes e Câncer. São signos que são favorecidos. Então, é touro, ascendente e touro, Virgem, Capricórnio, Peixes e Câncer. Esses são os signos favorecidos. O resto, não posso dizer que vai ser favorecido. Essa lua nova, dia 19 de maio, é interessante para você ir atrás do que você quer. Tenha uma ideia de uma estratégia. Então, eu fico por aqui dizendo para você cultivar o seu jardim, seja na esfera que você quiser, no teu trabalho, no teu relacionamento, ou na sua saúde, ou na sua família, tá? Veja, eu não posso responder a cada um que coloca. Boa tarde, gente. Vale se você é ascendente e touro, sim. O signo de Aquário, o signo de Libra, não será favorecido. Aliás, os signos que terão muita dificuldade com Júpiter em Touro é o signo de Ares e o signo de Libra. São os que mais terão dificuldades. Capricórnio, não. E Câncer, não. Tá bom? Então, é isso. Se vocês quiserem cortar o cabelo, tingir o cabelo essa semana, quinta, sexta e sábado, tá excelente. Se vocês quiserem entrar em contato para fazer entrevista, para vender imóvel, Touro rege a área imobiliária. Se você é corretor de imóveis, você pode fazer planos para vender imóveis, tá bom? Então, eu não vou falar de política aqui, tá certo, gente? Então, eu fico por aqui. E se você é leão, você vai ter agora Marte em leão, você vai querer tomar atitudes. E depois, dia 5 de junho, Vênus vai para leão e fica até 8 de outubro. Corta, pinta o cabelo que vai ficar maravilhoso. Um beijo e espero que vocês tenham muita fé e confiem, porque Deus se manifesta de várias maneiras para todos. Fico por aqui. Um beijo. Bom, amigos, deixe suas opiniões, que é importante. Deixa like, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo. Vão lá no Instagram da Marici, link na descrição e até a próxima. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela para uma consulta. Consulte-se já com o Vidente. Vê o livro que é tudo isso aí. E aí, então... Obrigado.